Você aí de casa vai se deliciar com a primeira matéria do programa de hoje, pois nós fomos a uma aula que a Chocolates Garoto oferece para ensinar as pessoas a fazer ovos de Páscoa em casa. E o interessante é que muitos desses alunos tornam esse conhecimento adquirido em um pequeno negócio e vendem os ovos que aprenderam a fazer. Confira! Ainda falta um mês para a Páscoa, mas as prateleiras e os estantes das lojas especializadas e dos supermercados já estão cheios de ovos de Páscoa. É, o coelhinho vai chegar em todas as casas capixabas este ano e a Chocolates Garoto garante diversos tipos de ovos, diversos tipos de tamanho e também muitos lançamentos. E eu tenho certeza que você aí de casa já ficou com água na boca para comprar os seus ovos de Páscoa antes mesmo da Páscoa. Mas a Chocolates Garoto não oferece apenas os ovos que você já conhece e também todos os lançamentos. Ela também oferece aulas para a comunidade para eles aprenderem a fazer ovos de Páscoa caseiros. E é isso que a gente vai conferir agora na aula da professora Sheila. Vem comigo! O que você passa para as pessoas nessa aula, Sheila? Olá, Ana! Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bem, nessa aula a gente passa toda a técnica do chocolate, a maneira correta de trabalhar para que tenha um ovo perfeito e brilhante. Você também ensina a embalar esses ovos? Sim, sim! Muito simples, com apenas um papel celofone, um papel seda, você consegue fazer essas coisas ficarem mais bonitas do que já é normalmente. E o chocolate que é utilizado são aqueles chocolates de barra das Chocolates Garoto? Coberturas de chocolate. E você pode decorar, eu acho que essa é a vantagem hoje de você fazer um ovo de Páscoa caseiro, que você pode fazer do seu gosto. Sim, você pode fazer ele crocante, você pode fazer ele com arabesco, como a gente fez aqui, né? A gente mostrou para a turma que é super simples, apenas um detalhe, você fez um arabesco e o ovo ficou perfeito. Coloca uma embalagem e tudo. E fala para a gente até quando esse curso vai ficar, quais são os dias. Para quem está em casa, eu tenho certeza que tem muita gente aí com água na boca que vai querer participar. Com certeza, esse curso, o curso de Páscoa, ele fica até o dia 26 de março. Então a gente espera, quem tiver interessado, só ligar para a gente no 3320-1706. E terminando o curso de Páscoa, não para por aí não. A gente fica até o final do ano, a cada três meses um tema novo. E esse mesmo número, o pessoal pode entrar em contato. Agora a gente vai saber desse pessoal que está aqui fazendo o curso, o que eles acharam, se eles gostaram e se eles vão fazer disso a sua renda. Já faço aula aqui já tem mais de um ano, todas as aulas eu participo, estou sempre aprendendo coisas novas. E faço para vender também, ajudo minha mãe a fazer ovos de Páscoa para a família. E faço também coisas para vender, docinhos, mongons. Estou achando maravilhoso, eu aprendi muita coisa, muito bom. E você espera tornar isso sua fonte de renda? Com certeza. Eu espero, agora eu vou fazer em casa e vou vender para poder aumentar a minha renda. Estou aqui porque a gente tem que aprender coisas diferentes, para poder estar passando para os nossos filhos, seus filhos, né? Que eu tenho filhos pequenos e elas amam chocolate. Estou chegando a época da Páscoa, então eu vou aproveitar, aprendi, vou fazer, vou ganhar dinheiro também, não sou boba, né? Você indica o curso para outras pessoas? Nossa, com certeza eu vou passar para muita gente. Gente, ó, a garota oferece curso gratuito para as pessoas, está aprendendo uma fonte de renda nova para a gente, né? E é muito interessante, vou indicar sim, com certeza. Muito legal essa aula, né? E você aí de casa que ficou babando para fazer essas aulas, ainda dá tempo. É só se inscrever nesse telefone que aparece aí na sua tela. E quem sabe você não ganha um dinheirinho na Páscoa, hein?